Vai, Icarus! O vento explode! E é todo isso! Vai, papai! Alô, Imperatriz do Forte! Vem, vamos lá! E sai, chão! Chegou! O peço do sábado é a Imperatriz Gira a coroa, eu uso meu sonho O Deus que eu sempre quis A escola do povo chegou O peço do sábado é a Imperatriz Gira a coroa, eu uso meu sonho O Deus que eu sempre quis Surgeu na Índia, na Antiguidade A Ásia, a Rússia pra humanidade Os números que regem As frases da lua e da distração A sua beleza Sente cores de magia Esplendor da natureza O amor do dia Aquece o meu coração Crece pra quem tem fé Protege quem tem a fé É verde e rosa, minha identidade Me sinto a vontade O destino quis assim Filho de premiado, sonho encantador E o futuro que será de mim É verde e rosa, minha identidade Me sinto a vontade O destino quis assim Filho de premiado, sonho encantador E o futuro que será de mim O filho do forte O filho do forte Se entrega à sorte E não tem nenhum ação Não tem nenhum ação Não se derrude a emoção E fantasia Voando a se trabalhar E o sonho de verdade Na alegoria do meu coração Na força do meu pavilhão Chegou a hora do miléria Eu cantei meus versos Nota minha mentiração Sou um bem mais especial A minha conquista vem no carnaval A escola chegou Olha aqui, chegou Chegou O berço do samba É a imperatriz Tira a coroa Eu não sou meu sonho O destino eu sempre quis A escola do povo Chegou O berço do samba É a imperatriz Tira a coroa Eu não sou meu sonho O destino eu sempre quis A índia da antiguidade A ásia anuncia pra humanidade Os números que regem As fases da lua E a mistração A sua beleza Sete cores de magia Reservador da natureza O novo dia Aquece o meu coração Cresce pra quem tem fé Provejo de quem tem a chefe É verde e rosa A minha identidade Me sinto à vontade O destino quis assim E eu exprimiado O sonho encantador E o futuro que será de mim É verde e rosa A minha identidade Me sinto à vontade O destino quis assim E eu exprimiado O sonho encantador E o futuro que será de mim O filho do forte Se entrega à sorte Não teme ou asa Doce melodia, emoção, fantasia Um ano pra se trabalhar E o sonho vira realidade A alegoria do meu coração A força do meu batilhão Chegou a hora Quando me leva a mão Cantem meus versos Toda me inspiração Toda é uma arte especial A minha conquista Vem no carnaval A história do povo Chegou O verso Gira a coroa É luz do meu sonho O Deus que eu sempre quis A história do povo Chegou O verso do samba É verdade que viva Tira a coroa Que sonho O Deus que eu sempre quis Tira, tira, tira Tira a coroa É luz do meu sonho O Deus que eu sempre quis Tira a coroa É luz do meu sonho O Deus que eu sempre quis Tira, tira, tira Sigo forte Tira E E